Boa tarde pessoal, beleza? Estamos em Sobradinho, Distrito Federal Galera Aonde que Passei a tarde todinha aqui Tava realizando A compra da minha Futura moto Em nome de Jesus E graças a Deus, tá correndo tudo em paz Não tô indo com ela hoje Devido Que já tô pegando a 2024 É a questão Fiquei de voltar depois Enquanto isso, aproveitando aqui Essas localidades lindas A gente dando um tour Nesse momento, tô indo de a pé Não é porque eu gosto de caminhar É questão também que é bom pra saúde E questão também Da gente conhecer o local De a pé você conhece melhor Você sente Prazer De tá mostrando No caso meu É diferenciado Que eu sinto bem fazendo isso É questão que a gente Vai mostrar um pouco aí De Sobradinho Sobradinho 1 No caso aqui É o Sobradinho 1 Ou é o 2 Não sei como se diz Mais ou menos assim Como se fala Mas pense na localidade chique Linda, maravilhosa Ruas bem espaçosas E eu na verdade Eu Deu até vontade De morar por aqui mesmo Entendendo E a questão Vou voltar mais vezes E quando eu voltar Igualmente falei nos outros vídeos A gente vai dar Um tour Um geralzão aí Pra nós pegar Capturar mais Imagem mais adequada pra vocês Beleza? Como lá diz Indo Pra rodoviária Encontrar com a minha carona Pra passar lá Pediu José Segue lá Pra rodoviária Mostrar aqui a localização Que eu tô aqui Nesse momento Aí ó Quadra central Hospital Regional Tentei descobrir o nome Dessa rua aqui Não consegui Não sei nem dizer O nome da rua Mas a gente vai seguindo aí Igualmente A gente fala Caminhando Buscando saúde É Mostrando aí O que é de melhor Enquanto isso A gente vai queimando Caloria E essa caminhadinha aqui Serve De exemplo Né Não dou essa dica Pra vocês Fazerem isso Muito cuidado Pra vocês Não sei Alguma coisa Sempre parecida Pra vocês entenderam Então tem muito cuidado Em questão de risco E perigo também Beleza Vamos subindo aí Galera Daqui a pouco Aqui não tá chegando lá Olha os trevos aí Ó Tem espaços Muita área ainda Por construir ainda Tive por informação Que o lote aqui Super valorizado Super caro Casa no DF Tá muito cara Infelizmente A informação que eu tenho Pra dizer pra vocês Fizesse aí Pessoal Eu vou Tá já adiantando Pra vocês Tem muito cuidado Galera Que não tá na circulação Aqui ó Sem semáforo Aqui nesse momento A gente tem que ter uma Precaução Na hora de atravessar As pistas Beleza Tem que ver O momento correto O momento certo Pra tá atravessando aí Ó No caso aqui Eu arrisquei muito É tanto que ficou As duas idosas Lá pra trás Tá vendo Então Deixei esse abraço Pra vocês Vocês que acompanham O canal Jornal do D20 Faça essa Informação Com os outros No capital Você tem que ficar Muito atento Em questão de risco Em questão De perigo Ó o que você vê lá Lindo Lindo E das moradias É a questão Que mais na frente Eu quero estar alvejando aí Comprar um apartamento Aqui no Distrito Federal Beleza Não só pro consumo Mas Também por Saúde Questão Que a gente depende Não só pra gente Mas também Pros filhos da gente também Então mais um abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Nós todos Com muita saúde Olha aí Pra onde nós tá indo Terminal rodoviário Quadra 13 A18 Hospital Regional Aqui se você não saber Ler essas paradas aqui Você erra Você não sabe nem como é Quadra 1 Conjunto C Aqui é tudo É tudo diferente Mas Quando você acostuma É tudo igual Beleza Tamo junto